Salve galera, aqui é o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E dessa vez galera, tamo aqui pra mais um vídeo de Naruto C Sim, se você perdeu o último vídeo, eu vou fazer aquele breve resuminho pra vocês No caso, aconteceram coisas legais, mas foram coisas simples Eu mostrei pra vocês aqui, nossa... eu esqueci o nome disso aqui, velho O nosso monumento dos Hokages, que eu construí em offline durante o último episódio E mostrei no último episódio, né? Na verdade, eu gravei... na verdade, não gravei Eu construí isso aqui em off, durante o penúltimo episódio Aí no último episódio eu mostrei pra vocês E agora tamo aqui mostrando novamente Então se você perdeu, cara, a apresentação disso aqui Vai lá e assiste o último episódio que foi muito bacana, beleza? E bom, no vídeo de hoje, nós vamos continuar aqui nossas missões Que eu parei, se eu não me engano, na missão do Sasuke atinge Naruto Sasuke atinge Naruto no peito e sua bandana em dois, tá? Beleza? Não sei o que Ah, tá, calma aí V To protect, perfeito Agora uma cidade dos bandidos Os ninjas do som começaram um ataque A casa em que Naruto e os outros estavam Sakura fica ao lado de Sasami E Naruto começa a lutar com os inimigos Ah, Sasami Quem é Sasami, véi? Sasami Sasami Hum... Quem... Mano, eu tô lembrado Eu não tô lembrado, mas eu tenho em mente quem é, velho Agora eu não tô lembrando Sasami Ah, eu acho que... Eu acho que Sasami é aquele cara da areia, certo? Eu não sei, véi, eu não sei Mas antes de começar, galera, já vai deixando seu like Já vai se inscrever no canal, que é muito importante Vem as redes sociais, tá na descrição, Facebook, Twitter, Instagram, tá tudo aí embaixo Me segue lá pra você ficar por dentro da minha rotina, beleza? Bom, vamos lá Vamos começar aqui com as missões, né? Que é o que vocês mais querem, que eu tô ligado Vamos aqui pro nosso ringue de luta Essa cratera gigante aqui Esse buraco todo feio Ainda bem que eu não vou fazer nada por aqui, né? Porque nem dá pra fazer nada aqui, véi Tá tudo acabado A gente vai começar a construir por lá, né? Ainda bem Vamos continuar aqui a missão Sasami Sasami é aquele cara da areia, eu tenho certeza Tá Veio esses dois ninjas aqui Deixa eu ligar meu Sharingan Pra gente poder dar mais dano Eita, calma Uou Uou, 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 uou Ele até que é forte, hein Esses dois ninjas aqui é forte Eu não sei Ah, é um ladrão Entendi, são ladrões, cara Uou Bolinho de arroz, calma Deixa eu botar aqui Um, três, dois, três, um Que que é isso? Rasengan Cadê eles? Estão escondidos Toma Boa, acertei Rasengan Perfeito Mano, ele tem vida pra caramba Ele tem 120 mil de vida E eles tão recuperando life? Eu tô ficando confuso, véi Eu não sei, hein Nossa senhora Tá, mas pelo menos o outro tá travado ali A gente consegue duelar só com um Porque se a gente tivesse que duelar com os dois A gente nunca que ia acabar essa batalha A gente tá dando dois mil e pouco de dano Porque eu dei uma treinadinha em off, né A gente tá precisando muito treinar A gente tava muito fraco Tava demorando muito pra matar os personagens Agora que eu treinei Eu tô conseguindo de buenas, beleza? Eu tô conseguindo de buenas Até que vencer mais rápido Eu tô dando dois mil de dano Junto com o Sharingan Eu tô conseguindo mais ou menos uns dois mil e cem Dois mil e duzentos Pelo que eu tô reparando, né Bom, eu tenho que tomar cuidado pra aquele outro não sair dali Porque se ele sair dali, véi Eu tô ferrado Tô lascado, lascado Porque se ele sair dali Vai começar os dois me bater E eu não vou ter controle do negócio Vai ficar difícil Os dois entrou ali, véi Os dois entrou ali Isso é perigoso Ele vai acabar saindo Tenho certeza que ele vai acabar saindo Tá, calma Eu tenho que bater nesse aqui Porque vai que eu bato no outro E deixa o outro oriçado, véi Alguma coisa do tipo Ah, véi, eu bati Tá, mas pelo menos um morreu Agora ele vai ter que bater nesse aqui, véi O Sasori Mano, esse nome não vem na minha cabeça Eu acho que Sasori é aquele cara do... Morri Ô meu Deus do céu O Sasori, se não me engano Não é aquele cara da Vila da Areia Que tem o cabelo vermelho E tropa Katsuka É isso mesmo, galera Tá, talvez eu descubra daqui a pouco, né Mas já vai deixar nos comentários se é isso mesmo Porque eu mesmo não tô lembrado, cara Eu mesmo não tô lembrado Eu realmente não tô lembrado mesmo É Sasori Hum... Esse nome não me é estranho, cara Esse nome não me é estranho Tá, pelo que eu reparei ali agora Eu tô dando 1.800 Batendo sem o Sharingan E quando eu ativo o Sharingan Eu tô conseguindo dar 2.000 e pouco Perfeito Interessante Interessante Nossa, ele é forte, cara Esse ladrão é forte, hein Vou comer mais um aqui Bolito de Rausito Perfeito Beleza Tá, não tá tão difícil de vencer Mas também não tá muito fácil, né Tá bem chato, aliás Toma Toma E vencemos Ladrão morto Colocar aqui Tio Protect Inimigo do Byakugan Enquanto o Naruto caminhava pela vila Se surpreende com o novo ninja Neji Pera, mano Eu tô um pouco confuso agora Essa batalha Veio depois do Sasuke Porque assim É o Exame É o Exame Chunin isso, cara Eu não sei se é o Exame Chunin Eu vou ter que lutar contra o Neji Pra saber se ele é mais Se ele tá adolescente Ou ele tá criança Porque A luta do Sasuke com o Naruto Foi depois do Exame Chunin Quem lembra? Deixa nos comentários Então Velho Não é possível que vai vir o Neji Só se tiver bugado essas sagas Eu não faço ideia Eu não faço ideia Mas eu sei que Vai ser um Ryuga Versus Um É... O Chiha No caso Eu sou o Chiha E o Neji É um Ryuga E ali em cima Tem a casinha da Luke Block Eu vou dar uma olhada Porque geralmente Vem coisa boa nesse negócio Tem o Luke Block aqui Perfeito Vamos tentar quebrar Calma lá Ui Ah, mano Eu não tô conseguindo subir Porque Por causa do Chakra, cara Não, pera Aqui dá Beleza Quebramos E... Nossa Que que é isso? Era pra vir O que é aqui, cara? Eu entendi É um portal do Nether, né? Meu portal do Nether Ótimo Se a gente quiser alguma coisa do Nether Agora é só a gente pegar Porque tem um portal ali Praticamente pronto, né? Perfeito E bom que aqui é um pouco mais afastado A gente pode duelar por aqui Mas na verdade Eu não vou me afastar tanto Porque Como eu nasço naquela planície ali Pode ser que Eu ficando distante O inimigo Desespawn, né? Vamos lá Neji Ah... Eu não sei Eu não sei se é o Neji Esse aqui não é o Neji mais velho O Neji mais velho no anime Ele já tá com a roupinha Do... Do... Dos que se graduaram No exame Chunin, cara Então esse aqui é o Neji Criança ainda Talvez seja alguma batalha paralela Que houve depois, velho Não sei Deve ser isso Porque eu tenho certeza Que a batalha do Naruto Contra o Neji Foi antes da batalha do Naruto Contra o Sasuke, velho Eu tenho certeza absoluta disso Beleza Mas não tá tão difícil Já que é só um A gente tá bem forte agora Isso é perfeito Vamos spawnar Um... Qual o nome disso aqui? Um Kagebushin Opa, spawnei Nossa Fiquei até errado Ah, foi Tranquilo Ah, mano O Kagebushin é muito fraco Contra eles, velho Não é possível Ui, calma Beleza Ah, Neji Eu não vou morrer pra tu, não Cara Não vou morrer pra tu mesmo O problema é que eu tô tomando Muito dano, cara Eu preciso aumentar A minha defesa Que não tá muito boa Ui, calma Toma Toma Nejizão Pode levar pancada na cara Pode levar pancada na cara Que você tá achando que você vai sobreviver Você acha que tu é forte Tu não é forte não, pá Na verdade o Neji é forte pra caramba, né E eu fiquei bem chateado da maneira que ele morreu, velho Vocês assistiram? Quem assistiu? Deixa nos comentários A última luta do Neji no anime, cara Lá no Naruto Shippuden A batalha onde ele morre Peço desculpa Se você ainda tá assistindo o Naruto clássico Sim Eu acabei de dar um spoiler sem querer Mas foi sem querer mesmo E pra quem já assistiu, né Eu fiquei bem chateado, cara Ele morreu de uma maneira muito inútil, sabe Tipo, era um problema Que poderia ser resolvido bem fácil, sabe Uma Sakura ali A Sakura junto com a... Qual o nome daquela? Inu usando aquele jutsu de cura, mano Curava ele rapidinho Tipo, curou aquele cara do veneno, né O Kakuzu lá do irmão do Gara Então como é que não ia curar o Neji, cara E tipo, o Kakuzu era veneno pra piorar Ele tava espalhado pelo corpo todo Vai entender Tá, agora que é essa menina Ah, entendi Mas essa menina aqui, cara É do Orochimaru lá O que que ela tá fazendo aqui? Eu acho que é aquela batalha Depois que acontece, velho Eu acho que é isso É a batalha Depois que o Sasuke foge Se é que teve uma batalha Que agora eu não tô lembrado direito, cara Eu não tô lembrado direito agora Deixa nos comentários o episódio Se você tá sabendo reconhecer Tá ligado? Porque eu não tô sabendo reconhecer, não Então se você souber Deixa aí Porque eu vou querer reassistir, cara Vou querer reassistir Porque eu não tô lembrado, não E olha que eu gosto pra caramba de Naruto, hein Eu gosto pra caramba E não tô lembrado É porque eu não dei muita moral pro clássico Vou ser sincero pra vocês Eu assisti o clássico pela Netflix E já tinha todos os episódios lá certinho, né É, óbvio Vai ter todos os episódios certinho Em qualquer site Mas eu fui pulando um monte de coisa Achando que era filha Eu não sabia o certo E fui pulando Eu talvez eu tenha pulado esse episódio aí Sem saber, né Na verdade eu até dormia assistindo Naruto, velho Pra você ter noção Vai entender, né Bom Viva ao desafio dojo Após retornar de outra missão Naruto vê um poster de um desafio dojo Ah, agora eu tô lembrando Esse episódio eu lembro, cara Esse episódio eu lembro Tipo, o Rock Lee criou o próprio dojo dele Ele construiu o próprio dojo dele Tipo, acho que o sensei dele já tinha feito isso E ele precisava fazer também Um negócio desse Eu tô lembrando desse episódio, cara Agora eu tô me situando melhor nos episódios Só que esse aqui eu ainda não lembro direito Sinceramente Eu não tô lembrado direito, não Essa do Neji aí e tal Mas tá Agora é a batalha contra o Rock Lee Perfeito Vamos enfrentar ele aqui Vamos ver se ele é forte Ele tem bastante vida E ele ainda é criança, velho Pelo que eu tô reparando Ele ainda é criança nessa Nessa missão aqui Tudo bem, tudo bem Eu quero chegar logo na parte do Naruto Shippuden, cara Porque daí eu vou poder construir a estátua da Qual o nome dela, cara? Nossa, eu tô esquecendo o nome de todos os personagens Da Tsunade A Tsunade Que já funcionou Hokage, né Eu vou construir a estátua dela ali Porque no exame No Naruto Shippuden, se eu não me engano Ela se torna Na verdade não Bem antes do Naruto Shippuden Ela se torna líder da vila Ela se torna Hokage Acho que foi no final, né É, foi bem no final Tanto é que quando o Naruto voltou Do treinamento dele com o Jiraiya A estátua da Tsunade já tava lá em cima Então ele ficou tipo espantado Nossa, construíram a estátua da Tsunade Então No Rock Lee Meu Deus, tô ficando todo confuso No Naruto clássico Antes de sair com o Jiraiya A Tsunade já tinha virado Hokage, velho Então Eu já posso até construir daqui a pouco, né Depois Durante o off desse episódio aqui pro outro Eu posso construir a estátua dela, né Eu não vou construir em vídeo Porque dá trabalho pra caramba Eu tenho que ficar cozinhando pedra Tenho que ficar pegando pedra Então é muito difícil Muito chato Acho que é coisa que vocês não vão querer ver Eu tenho que tipo Colocar e quebrar Colocar e quebrar Mó dificuldade Mas Talvez Se der tempo no próximo Ui, vou morrer Calma, calma, calma Morri Não, não morri não Comi na hora Em off eu vou construir, beleza? Deixa nos comentários se vocês querem que eu construa A cabeça da Tsunade Ali no monumento E Deixa nos comentários Como vocês acham que vai ficar Eu vou até mostrar pra vocês aqui novamente Pra vocês já terem uma ideia E vocês deixem aí Como será que vai ficar? Será que vai ficar bom? Será que vai ficar ruim? Aliás Deixa nos comentários Se vocês curtiram o monumento que eu fiz Não ficou muito parecido Eu tentei Como eu falei O que eu gostei mais foi O Tobirama e o Hiruzen De resto eu não curti muito Não ficou muito parecido Esses dois aqui O que dá pra lembrar de cara Então deixa nos comentários a opinião de vocês Que eu vou ficar Querendo saber também, beleza? Então é isso gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Já sabe Deixe seu like Olha aqui nos meus olhos No meu Sharingan Que zica Quer dizer, Creeper Eu leio seus movimentos, Creeper Sai fora É isso aí gente Eu tô nessa Muito obrigado por ter assistido Valeu, falou e fui!